Entre os desastres, nenhum é maior do que pensar que você não tem um rival. Quando as armas são erguidas e os oponentes estão bem organizados, aquele que sofre é quem vencerá. Lao Tsun Pai, telefone. Alô. Cara, eu chego aí em 10 minutos. Eu tenho aqui. Dismal Eu tenho aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 E VAMOS NESTA TÁ VENO AQUELA COISA ALI? QUE COISA? NO SEU COLO TO ESSO É UM REMO EU TÓ CHEGANDO LÁ CERTO, EU PRECISO QUE VOCÊ PEGUE O REMO COLOQUE NA ÁGUA E tente remar com ele Olha, tudo tem o seu momento Sim, aí ela fez um home run da vitória do jogo Ela estava coberta de terra do campo de softball E o time querendo comemorar Ela vem até mim e diz Pai, precisamos ir Ela estava atrasada para o balé Legal Eu deveria ter ido a algum dos jogos de tênis do William esse ano Partidas Sim, deveria ter ido Ele está melhorando É Por que a gente não vai para Las Vegas? Porque as pessoas podem achá-la em Vegas Tudo isso aqui é para não ser encontrado Certo, vamos acampar aqui essa noite e vamos avançar mais pela manhã Vamos ver, nessa área do lago Não é permitida a entrada de ninguém Mas com certeza tem alguns enormes leptócitos de tamanhos incríveis Com mais ou menos 12 quilos É difícil conseguir chegar lá Mas a pesca é ótima Deve levar mais um dia e meio para chegarmos Mais um dia e meio, né? Já deve ser tarde para sugerir umas danças em Vegas E aí? Como vai o trabalho? Tá indo muito bem Eu acabei de intermediar um negócio de 8 milhões De frente para as águas, descendo o rio Uma bela de uma comissão Cara, fico louco por você receber uma grana alta Só para acertar essas negociações E eu faço as coisas acontecerem É isso que eu faço, Matt Faço as coisas acontecerem Quer tentar pescar alguma coisa? Ah, tá Tá diferente do desenho Cara, não se joga essas porcarias no mato Ah, qual é, cara? O que é que uma cerveja vai fazer? Tem muito mato por aqui É de assustar, na verdade Por que você não recolhe isso antes de irmos? Ah, tá bom Sabe Muitas pessoas dizem que há mágica neste pântano Dizem que, na verdade, você nunca deixa o pântano Uma parte sua fica aqui Para sempre Precisa respeitar isso Eu não sei de magia do pântano nenhuma Mas você pode fazer o que quiser aqui Que ninguém vai saber Quer dizer Você poderia matar uma pessoa aqui Que ninguém ia saber Tenho assistido muito filmes de máfia, cara Não precisa esquentar essa sua cabecinha linda Essa floresta maluca vai pegá-lo Quem é você? Eu perguntei quem é você, cara Para! Você é surdo, cara? Olá, sou surdo É, ele é surdo Eu não vou pegar isso, não Você consegue ler lábios? Eu sou o Matt E esse é o Bill Desculpa Não precisa gritar Desculpa Há quanto tempo moro aqui? Três dias? Legal E não é perigoso, não? Ah, em qual trilha você está? Na trilha vermelha Deixe apenas as pegadas O quê? Hum... Cara, ele está precisando de um banho Está sussurrando Gênio O cara da direita acorda e diz Eu tive o mesmo sonho O cara do meio acorda e diz Eu tive o mesmo sonho Eu estava esquiando morra abaixo Eu derrubei Essa foi boa Droga, deveríamos ter ligado Está com o seu telefone aí? Ah... Oi, amor Tá, está tudo ótimo A pescaria está ótima O quê? Eu não consigo te ouvir O quê? Ah, claro, sim Afinal de contas o Matt é o escoteiro Sim... Sim... Tina... Tina, eu... O quê? Ti... Droga, está sem sinal Nada Deixa eu tentar Ei, docinho de coco Sim... O telefone dele é uma droga É... Tivemos um bom dia É muito lindo aqui Parece que estamos no meio do nada Sim... Aham... Ainda não Espera aí Eu vou ver se consigo um sinal melhor É bom ouvir sua voz Eu estou trabalhando nisso De nada Mas lhe garanto uma coisa Depois disso Ele nunca mais Será o mesmo O que foi? Nada Os rapazes deram um oi O que foi? O que é isso? 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 Obrigado por fazer isso. Foi o melhor. Seja forte. Amo você. Assinado eu. E... Você é a Tina, tudo bem? Ela te falou alguma coisa? Não, eu... Assim te falou? Não sei, eu só estava querendo dizer... É que você trabalha até tarde, vai a bares. Não te vejo mais cumprindo as funções familiares. Funções familiares? É que parece que a Tina e o Will não são... Uma prioridade. Mas que droga é essa? Viu a casa que eu comprei para eles? Sim. Eles têm tudo o que querem, cara. Sim, tudo bem. Você compra coisas, mas passa algum tempo com eles? Olha só, eu tomo conta da minha família. Eu sei. Você está me passando um sermão? É a mesma coisa da lata de cerveja. Talvez você precise começar a pensar um pouco mais nos outros. Mas que droga é essa, Matt? Eu pensei que a gente tinha vindo aqui acampar, meu Deus. E aí, Bill, escuta. Tudo bem, esquece. Bom, é só que eu... Sim. É, deixa pra lá. O que é que você está lendo? Ah, sobre a Dama do Lago. Aqui em Dismo. Certo. A história conta que há muito tempo... Uma princesa indígena queria fugir com um cara com quem ela queria se casar. Mas ele não era o cara que o cacique pai dela queria que ela se casasse. Então... Era gata? Acho que sim. Tinha seios grandes. Eu não sei, cara. Eu não sei. Talvez pequenos, mas firmes. Claro. Pequenos. Bem firmes. Bastante firmes. Essa é pra você. Então, o cacique ficou sabendo. Pra não permitir que a filha o envergonhasse, ele pegou dois de seus guerreiros e mandou que a levassem para o panto e arrancassem seu coração. Está tudo bem, é tudo voodoo. Acho que se você tiver o coração de alguém, essa pessoa não machucará. Enfim, muitas pessoas dizem que quando se perderam aqui, a viram. Muito triste e linda. E parece que ela brilha. Ela procura o seu amado. E dizem que se você não tiver certeza do seu coração puro, é melhor se esconder quando a vir, porque se ela ver você, poderá fazer duas coisas. Tá bom. Você ganhou. Quais as duas opções? Bom, se você for mesmo uma boa pessoa, e ela gostar de você, ela vai beijá-lo. Como se fosse seu amor, e depois vai mostrar a saída. Mas, se você tiver feito coisas ruins, ela vai arrancar seu coração e você nunca mais vai voltar. Cara, mas que história idiota. Não, 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 não. Matt? Ah, mas que droga. Matt! Pelo amor de Deus, Bill, eu tô aqui. Você tá me chamando por causa de outra aranha. Mas, o que foi isso? Você deu um belo nó, Matt. Um belo nó, Matt! Não, cara, eu... Bill? O que? O que foi, cara? O que foi? Está cortado. O quê? Foi cortado, cara. Alguém cortou a corda. Ah, não vem com historinha, não. Só porque você fez uma porcaria de nó. Ei, aquele nó estava bom. Esse está cortado. Vai ver que ele se desfez? Olha aqui, presta atenção. Está cortado. Então, alguém cortou a corda. Não, 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 não. Nós não voltamos para buscar o resto das coisas na noite passada. Todas as coisas importantes estavam na canoa. O mapa, o GPS, é a maior parte da comida. Meu telefone. Você pegou o seu telefone? Eu achei que a gente ia voltar para a canoa, tá? Eu deixei na maldita canoa. Eu não sabia, Oga! Estamos perdidos. Perdidos. Ah, mas que bando de idiotas, cara. Deve ter sido uma criança. Ou foi aquela droga daquele cara surdo, Jordan. Ou sei lá o nome dele. Olha, vamos para o sul. Buscaremos uma trilha. Procure qualquer chama vermelha, como ele disse. Se conseguir, prepare o caminho de volta. Quer saber de uma coisa? Não. Não. Você está falando besteira. Que se dane todos esses seus comentários sobre eu ser metido. E isso tudo que você disse da minha família. Tá legal. Escuta, Bill. Isso é diferente. Não. Que se dane. Não é nada diferente. Eu não sou metido. Você é um nojento por ter deixado a canoa ir. Família e comprometimento. O que acha disso? Eu estou comprometido em achar um leptócio. A gente não vai voltar. A gente vai seguir em frente. Certo, Bill. Escuta. Me desculpe por tudo que eu disse antes. Tá legal? Nossa canoa se foi. Todas as coisas se foram. Certo? O mapa. O GPS. Meu maldito telefone. Ei. Não se trata mais de ser durão. Se trata de ser esperto. Certo? Agora vamos voltar. Tá com medo do que, menininha? E quanto ao compromisso, Matt? Você quer saber com o que eu estou comprometido? Eu estou comprometido na pesca de um bendito leptócio. Para alimentar a minha família quando eu sair desse lugar abandonado por Deus. Eu vou ter o que o que eu estou presents. Eu vou ter o que eu estou com a minha família. E aí eu vou me levar para mim. E aí eu vou me levar. E aí eu vou me levar. E aí eu vou dormir. Meian. Acabem. Eu vou me levar. O que foi isso? É disso que eu tô falando Estamos sobrevivendo na selva No meio do mato E a gente vai pegar a porcaria Do Lepitócio Eu vou levar um pouco pra minha família Porque eu cuido dela A gente não precisa de muita comida Vamos pescar tantos Lepitócios Que a gente nem vai saber o que fazer com eles Também não precisamos de canoa Andar faz bem É melhor Assim a gente evita as cobras Só você mesmo Não precisamos de uma canoa podre É, não precisamos de canoas podres Vou fazer uma oferta que ele não vai recusar Vai em frente, sabichão Fica com a minha canoa Digo lá pra minha pequena canoa Me mostra a canoa Não vai conseguir lidar com a canoa Pode me emprestar a canoa O meu carro ficou inundado Flat, cara É o flat Vamos lá Acho que estamos perto da trilha Quem acha que cortou a corda? Talvez o Jordan Algumas crianças Eu não sei Cadê a droga da lanterna? Mas o que que é isso, cara? É um porco É um porco Porcos, Farwell Eles desistem Ei, não se preocupa O que pode acontecer de pior com a gente? O que é isso, cara? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, Bill, você viu minha faca? Porque... Pra mim já chega, vamos embora agora! Vamos para o sul, para o posto da guarda florestal. Não é desse lado. Ei, esse é o único lado, cara, vamos agora! Você tem certeza que esta é a direção certa? Muito bem. Estamos um pouco perdidos. Por que você tinha que agir como Durão? A trilha vai para o sul. A trilha tem que ir para o sul. Vamos. 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 Mas o que esta acontecendo aqui? O que que esta acontecendo? Shhh... Shhh... Ouviu isso? Oh, 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 oh... Matt, Matt, Matt... Tá tudo bem... Tá tudo bem... Eu tô aqui com você... Tá tudo bem, Matt... Matt, Matt... Calma... Eu tô aqui, Matt... Eu tô aqui... Calma... Shhh... Shhh... Ela... Ela é linda... Quem? Quem é linda? Ela é linda... Quem é linda? Quem? Ahhhh... Não... 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 Matt... Não faz isso comigo, não, cara... Anda, não faz isso comigo, vai... Acorda, cara, vai, acorda... Acorda, Matt, vai, anda... Acorda, acorda, cara, acorda... Não faz isso comigo, cara, acorda... Acorda, cara, não faz isso comigo, não me deixa sozinho... Não me deixa sozinho, Matt, acorda... Acorda, cara, vai, anda... Não faz isso comigo, cara... Não faz isso comigo, cara, acorda... 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 Acorda, cara... Acorda, Matt... Acorda, Matt... Não... Não... Por quê? Não desiste, Matt! Não! Por favor... Eu prometo, eu vou cuidar da Cindy das crianças... Eu prometo, eu juro pra você, Matt... Eu juro... Eu te juro... Eu juro que eu vou cuidar deles... Chuchuro, por favor, não vai. Você não acha que eles deveriam ter ligado ontem à noite? Provavelmente não conseguiram sinal lá. Não se preocupe, eles estão bem. Contanto que Matt esteja lá, seu homem estará salvo. Tchau, tchau. 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 Ei! Droga! 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 Me tira dessa porcaria. Mas quem é você, hein? Ei! Eu tô falando com você! Eu tô falando com você, seu porcaria! Mas que droga! Me tira daqui! Anda! Isso é só um sonho. Acorda, Bill. Acorda! Acorda, Bill. É só um sonho. É só um sonho. Acorda. Acorda! Olá, aqui é o Matt. Deixe seu recado. Oi, Matt. O que está acontecendo aí? A conversa tá boa? Espero que ele não tenha acabado com você ou algo assim. Me ligue quando puder. Amo você. Tchau. Água! Água! Eu preciso de água. Eu preciso de comida. Você sabe quem eu sou? É melhor você deixar eu ir embora. Ei, seu idiota! Eu tô falando com você! Seu covarde maldito! Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Perdeu! Me desculpa! Eu... Eu conheço você? Você me parece familiar. Já vi uma foto sua em algum lugar? Olha, quem quer que você seja, eu tenho certeza que a gente pode pensar em alguma coisa. Qual é o seu nome, senhor? Olha, desculpa se eu gritei com você antes, tá? Não importa o que você fez comigo, a gente pode esquecer tudo isso. Olha só, eu não vou à polícia, eu prometo. Olha, eu tenho certeza que a gente pode fazer um acordo. Não é? Você sabe que é isso que eu faço. Eu faço as coisas acontecerem. É só me dizer o que você quer que eu faça acontecer, senhor. E que tal dinheiro? Eu posso dar pra você muito, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Hã? Gostou disso, né? 100 mil dólares. Hã? Tem dinheiro. Você pode até comprar uma casa nova. É só me dizer quanto você quer. Eu te dou 150 mil dólares. Tá, eu te dou 200 mil dólares. Eu tenho muito dinheiro, senhor. Não importa, eu posso dar mais do que isso. Só me diga o quanto quer. Me diga o quanto quer. Eu faço as coisas acontecerem, senhor. É isso que eu faço. Eu faço as coisas acontecerem. Me diga o quanto quer. Bill, seu pai vai ajudar. Ele é bom com essas coisas de matemática. Hã? Você pode ajudá-lo com a lição? Eu tô cansado. Pai, por favor. Filhão, foi um longo dia. Olha, eu tenho esposa e filho, senhor. E eles estão me esperando em casa. O senhor tem esposa e filho? Filho. 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 O que você vai fazer? Me mandaram... dizer uma coisa a você. Me perguntou do que eu preciso. Eu preciso que vá embora. E você disse que faria qualquer coisa. Eu misturei uma coisinha. Bem aqui. O gosto é bom. E vai fazer efeito em poucas horas. Como assim efeito, cara? O que é que tem aí? Algumas pessoas chamam de cicuta d'água, cicuta viçosa. Eu prefiro chamar de veneno de castor. Não tem sabor. E em poucas horas, seu coração vai simplesmente parar. Olha, não é um jeito ruim de morrer, na verdade. Como é que é? Olha, faz um favor pra mim. Se você mesmo cuidar das coisas... Isso não vai matar você. Acende isso, senhor. Você envenenou o Matt. Vocês dois nunca deveriam ter vindo à minha terra soberana. Deveriam ter ido embora. Quando eu se avisei. O quê? O que você fez? Você diz... Que pode fazer as coisas acontecerem. Então... Faça... Acontecer. Me escuta. Se me deixar embora, a gente vai até o meu carro. Daí a gente vai até o banco mais próximo. Você vai comer... Ou não? Não. Coloque as mãos pra trás. Coloque as mãos pra trás. Estou em paz com o meu salvador. Você é um pecador. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem nada para se derrubar. Está vendo? Nós não existíamos antes do homem. Apenas Deus me conhece. Vem pra ele! O que é isso? Porco. Já teve a sua chance de comer? Posso jurar que já te vi por aí. Você não me conhece? Aqui, garota. Vem. Pra trás. Agora, dorma. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que foi, garota? O que foi, garota? É, minha garota. Pelo jeito, o figurão tirou vantagem do velho Croker Nod. É, ele escapou para algum lugar. E não vai me dizer onde é que ele está. Ele está achando que é muito mais esperto do que o papai aqui. Ele nunca imaginou que um velho rústico igual a mim conseguiria amarrar um espertinho da cidade. Pois é. Eu vou te ensinar uma coisa, garota. Presta atenção. Você vai gostar de saber, menina. Uma coisa que meu querido avô sempre me contava. Ele dizia, sempre conheça o seu lugar. E saiba das suas limitações. E nunca, nunca brinque com um homem de intelecto superior. Meu Deus! Bom dia. Bom dia. Por que você mataria o Matt? Por que você me mataria? Nós não fizemos nada. Eu só queria saber o que aconteceu com o Não Matarás, seu maldito. Eu não matei o seu amigo. O veneno de Castor matou. Mas foi você quem deu isso a ele. Eu! Eu não matei o seu amigo. Nem meus filhos. Nem meus filhos. Você é aquele pastor. Crocker Norte. Eu estou em paz com o meu salvador. Você é um pecador. Não consegue entender. Mas eu estou salvo. Eu não matei meus filhos. Eu salvei eles. Dos demônios desse mundo. E daquela vagabunda da mãe deles. Disse eu tenho certeza absoluta. Você sujou meu lar com a sua presença imunda. Anda. Senta aí. E não se mexe. Por que você está me prendendo aqui? Eu espero. Por ordens. Você é doente. Eu não sou doente. Eu não sou doente. Agora, bebe, cria de satã. Vai, pega lá. Vai, rápido. Tinha, por favor, Tinha. Na tenda. Tenho que falar com você. É sobre os rapazes. Tem alguma coisa errada. Eu estou sentindo isso. Pastor Norde. O senhor está aí? Pastor. Pastor. Eu estou sentindo isso. Ah, droga! Ah, droga, 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 droga! Calma, calma, calma... Ah, droga, droga! Ah, droga, droga! Ah, droga, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Me escuta, você tem que me ajudar Eu tô aqui na floresta, o Matt foi morto Alguém tem que vir aqui ajudar a gente Me desculpa, tá? Eu sinto muito Eu te amo, eu te amo, Tina Eu te amo, eu te amo Meu Deus Não, Arja Como se estivesse sozinho Isso não depende de você Eu já disse Eu espero por ordens Você viu ela? Uma garota indígena Pensei ter sentido o cheiro de ervas quando a vi Ela sempre cheira assim Toca de novo Eu ainda não reconheço a voz Alguém tem que vir aqui ajudar a gente Me desculpa, eu sinto muito Eu te amo, eu te amo Ele disse que ele está morto Aqui é Cindy Murphy Meu marido Matt e seu cunhado Bill Masterson Estão acampando aí, estão em perigo Murphy, mas que droga E Masterson, me escute Sim, dois guerreiros do final de semana Deveriam estar em casa essa manhã Mas não deixaram o posto As esposas receberam um telefonema estranho Eu te vejo na trilha É entendido, encontro você lá Pastor Norde O senhor rezaria comigo? Eu preciso pedir perdão Eu sei que Deus pode ser bastante feroz Sei que Deus pode ser misericordioso Para com os humildes E eu tenho sido humilde E por isso eu quero agradecê-lo Você podia ter sido um bom televangelista Tem olhos lacrimejantes E floreia bem as palavras Mas a vontade de Deus Não pode ser quebrada Não Eu não estou tentando fazer um negócio Eu só quero rezar Um interno da faculdade Isso não é um tanto clichê? Não me importa Você a viu, sabe do que estou falando Da forma que ela anda em seus shorts Um traseiro que parece que engasgaria um crocodilo Senhor Tem um pecador aqui Que precisa do seu perdão Ele sabe que pecou Espero que não tenha ido muito longe da trilha Envie sua espada de fogo, senhor Para expurgar Olha aquilo ali Os pecados de sua alma Que ele se levante Um verdadeiro filho de Deus, senhor Oh, oh Por sua graça E sua misericórdia Mete mão Imploramos por sua justiça Amém Red, que olha Base de Ismael Base de Ismael Aqui é Red Encontramos a canoa de Masterson E algumas coisas Nenhum sinal dos dois homens Eu vou buscar comida Mas não longe Se gritar pedindo ajuda Eu volto rápido E furioso E se tentar escapar Eu te encontro antes de você achar ajuda E eu vou estar mais furioso Estupidamente furioso E despejo a fúria em você Certo Lembre-se Se alguém ligar Ligue pra gente Por favor Certo Farei isso Obrigada Muito bem, pessoal Quem quer brincar? Está tudo bem? É claro Está tudo bem Vá pra dentro, querido Base de Ismael Sim, os volvos pretos Estão aqui perto da saída dos barcos E não tem ninguém por perto Procurem Câmbio, Red Informação no norte-leste Entendido Chega em cinco minutos Sabe por que eles chamam aqui de Pântano Dismal? Pelo mesmo motivo que chamam a Islândia de Terra do Gelo Agora a Groenlândia Lá é frio e desesperador Mas dizem que a Islândia Tem a mesma temperatura média que Nova York Mas os primeiros colonos aqui Foram bem espertos Sabiam tudo sobre expandir nações Colonizar e sobre toda aquela loucura Então chamaram de Islândia Quem ia querer colonizar um lugar chamado de Terra do Gelo? Ninguém ia querer visitar E a mesma coisa acontece com este pântano Pastor, eu estive pensando, sabe? E o senhor está certo O senhor não matou ninguém Não matou o Matt E eu estou tão cansado de ficar inventando coisas Seria mais fácil se eu mantivesse essas coisas numa caneta Mas eu vou te contar uma coisa Quando tudo fica selvagem Não existe mais volta Busquem andamento Entendido, se entrou em câmbio, eu desligo Senhor Masterson Senhor Murchie Senhor Murchie Ah pere Eu não acho que eles tenham passado por aqui. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Entenda. Senhor Masterson! Murphy! Senhor Masterson! Pastor Norde... Nós somos amigos, pastor. Nós somos amigos, pastor. Claro, meu filho. Claro que somos. Somos, sim. Somos. Somos. Kalfman, pode mandar entrar. Base de Small, Kalfman. Procuramos pelo Vale Redwoke e não encontramos nada. Entendido, professor Kalfman. Onde estamos indo? Eu vou soltar você. O quê? Mandaram eu soltar você. Para falar bem a verdade, você é muita dor de cabeça. O senhor não vai se arrepender disso, pastor. O senhor não vai se arrepender. É como eu disse, sem policiais, eu nunca vi o senhor. O senhor não existe. O senhor não existe. Está certo. Eu não existo. Então o que o senhor vai fazer? Eu faço as coisas do meu jeito. O senhor disse para eu soltar. Agora o pântano pode fazer o que quiser com você. Vai para casa. Não, não, não! Aqui, garota. Senhor Masterstone! Senhor Morphe! Senhor Masterstone! Senhor Masterstone! Sai daqui! Sai daqui! Vai! Sai! Vemora! Isso era um cachorro? Vamos lá do lado leste e nem se não neles. Olha só para isso! Garota! Senhoras! Eles têm um cachorro com eles? Ei, por aqui! Se não terem o sinal deles ainda, daremos a porta e seguiremos pela margem do rio. Cabe-o e desligo. Ei! Ei! Senhor! Com licença, senhor. Deveria responder quando o chamamos. Você é Lelabson? O senhor cruzou com esses dois homens? Seus nomes são Bill Masterson e Matt Murphy. O senhor tem um cachorro. Tudo bem. Tudo bem. Fique na trilha marcada. Se acaso o senhor vir esses dois homens, traga-os de volta para o posto. Até logo. Até logo. Fique bem. Que sujeito estranho. É, eu sim. A gente viu ele passar pelo posto? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.